Salve, filho! Salve, filho! Esse nego velho vem trazer uma mensagem para vocês, dizendo que ao longo dos anos esse nego velho tem navegado por águas turbulentas da vida, enfrentando tempestades que poderiam facilmente ter me arrastado para o fundo do desespero. Mas, em meio às diversidades, encontrei uma âncora que me manteve em pé e firme, chamada fé, a calma e a positividade. Cada ruga em meu rosto conta uma história afiarada, uma narrativa de desafios superados e obstáculos vencidos. Desde os dias de minha juventude até agora, testemunhei mudanças inimagináveis, tanto dentro de mim quanto ao meu redor. Mas, em meio ao caos, descobri que a fé é como uma luz brilhante em meio à escuridão, guia através das trevas e dando esperança nos momentos mais sombrios. Sonset tem feito isso, fiarada? A calma tem sido uma aliada mais confiável para Sonset. Quando as ondas da vida ameaçavam, submergir, aprendi a respirar fundo, a encontrar um lugar de paz dentro de Sonset mesmo e a enfrentar os desafios com serenidade. Com o tempo, você vai perceber que a calma não é apenas a ausência de problemas não, viu, filho? Mas sim a habilidade de lidar com eles com clareza e postura de consciência limpa. E, então, a positividade, uma força transformadora que muda a sua vida, a sua jornada. Escolher ver o copo meio cheio mesmo quando as circunstâncias te tentam a vê-lo meio vazio. Acreditar no melhor mesmo quando tudo parece estar perdido, fiarada. da força necessária para continuar avançando um passo de cada vez. Ao olhar para trás, Sonset vê muitos desafios que Sonset enfrentou e batalhas que Sonset já venceu. Já parou para pensar o quanto os problemas Sonset já passou? E aí, você está aqui? Mas, também, eu vejo a beleza que surge das cinzas, as lições aprendidas e as bênçãos inesperadas que enriquecem uma jornada. E, então, fiarada, para aqueles que estão lutando contra as correntes da vida, permita oferecer essas palavras de sabedoria. Mantenha a fé viva em seus coraçõezinhos, fio. Encontre a calma no olho da tempestade e abrace a positividade, pois essas três virtudes que podem transformar os desafios em oportunidades e as diversidades em triunfos, essas lições que você vai aprender ao longo dos anos, pode iluminar e vai o caminho de Sonset. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos, faz parte da vida, fiarada. As curvas desesperadas e estradas tortuosas, no entanto, é nas encruzilhadas que Sonset descobrem a vossa verdadeira força e resiliência. Cada desafio superado te torna mais forte a cada obstáculo vencido para preparar para os próximos desafios que ainda virão. Esse negro réu lembra dos dias em que as incertezas pairavam no ar, quando o futuro parecia tão distante e incerto. Mas foi durante esses momentos de incerteza, fiarada, que você tem que aprender a confiar no processo da vida, acreditar que tudo acontece por uma razão e que, no final, as coisas se encaixam conforme deveriam ser. A fé, a calma e a positividade não são apenas palavras vazias, não, mas sim ferramentas poderosas que podem usar para moldar o vosso destino, fia e fio. Elas dão a coragem para enfrentar o desconhecido, a paciência para esperar o momento certo e a gratidão para apreciar as bênçãos que estão ao vosso redor, mesmo nos momentos mais difíceis. Vocês não desanimem, fiarada, meus queridos fiozinhos, quando a vida parece desafiadora demais, lembre-se de que vocês são mais fortes do que pensam e que dentro de cada um de Sunseis resiste a capacidade de superar qualquer obstáculo. Mantenham a fé em vossos coraçõezinhos, cultivem a calma e suas mentes e abrace a positividade em cada passo do caminho. E quando Sunseis olhar para trás, um dia, verão, não apenas as lutas que enfrentaram, mas também as vitórias que Sunseis conquistaram, as lições que Sunseis aprenderam ao longo do caminho, pois, no final das contas, é a jornada que molda quem vocês são e é o poder da fé que calma e a positividade que guia em direção ao seu destino final. Que essas virtudes, carregadas de experiências e sabedorias, possam ser adiante como um legado precioso para gerações futuras, que possam encontrar um conforto e inspiração nas histórias de Sunseis que vieram antes, enfrentaram as piores e mais difíceis tempestades da vida e surgiram fortes do outro lado. Que nunca Sunseis esqueçam de que a fé, a calma e a positividade não são apenas características de personalidade forte, mas sim escolhas conscientes que podem fazer todos os dias, desafio e fia. Podem escolher acreditar, mesmo quando as circunstâncias nos desafiam, podem escolher manter a calma, mesmo diante das adversidades, e podem escolher o lado positivo da vida, mesmo nos momentos mais sombrios, assim, fiarada, que cada ano novo amanhecer seja recebido com a esperança renovada, que cada obstáculo seja encarado com determinação inabalável, e que cada vitória seja celebrada com gratidão sincera, pois no final, esse nego sabe que no final das contas, é a maneira como escolhem para viver vossas vidas que define seu verdadeiro legado aqui na terra, que a fé nos guie, a calma te sustente, e a positividade inspire a cada passo no caminho, e conjuntos podemos enfrentar os desconhecidos com coragem e convicção, sabendo que Sunseis são mais fortes do que pensam, e que o futuro está repleto de possibilidades infinitas, fiarada, para aqueles que escolhem acreditar, esse nego velho tem andado muito aqui pela terra e vendo minhas fiaradas todas tristes e desesperadas, tenha calma, fiarada, esse nego velho sabe das dificuldades que Sunseis passaram, a mãe escravatura fez isso e muito pior com esses negros que foram escravos fiarada, saiba que eu entendo os desesperos de Sunseis e saiba que no final das contas vocês vão sair mais fortes, mais resilientes, Sunseis vão sair mais pronto para o próximo caminho, esse negro velho diz Sunseis acreditam em reencarnação? Pois bem, muitas coisas são feitas pelos destinos que já foram traçados, já perguntou porque tem pessoas que são mais afortunadas em empatar com outras não? Tudo tem vidas passadas ligadas e tem coisas a serem cumpridas nessas, muitas pessoas tem que passar por isso para dar valor a algo que não deu no vida passada fiarada é assim que funciona saiba que o grande mestre nunca erra não se cai nenhuma florzinha da árvore não é assim mesmo se ele não queira tenha fé tenha calma e tenha positividade pois tudo está no controle de Deus fiarada confie na palavra desse negro velho que o nosso senhor jesus cristo vos abençoe acho que